Cinco coisas que os homens notam imediatamente numa mulher. Eu vou te mostrar como é que você faz ele querer você nos primeiros 60 segundos. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a viver um relacionamento de alto valor. Hoje você vai descobrir cinco coisas que a maioria dos homens notam imediatamente, instantaneamente, e que vai fazer ele querer você nos primeiros 60 segundos. Vocês estão sentando, ele vai estar fazendo uma leitura em você. Pode ser sentando num bar, sentando num restaurante, pode ser no primeiro contato de conversa fria, vocês no ambiente de trabalho, vocês no ambiente de escola, ou pode ser até aqui, via ligação. Preste atenção nisso. Leva menos de um minuto para um homem saber se ele quer continuar conversando com você. Sério, Italo? Menos do que um miojo? Sério. Pensa você numa entrevista de emprego. Quando você vai conversar com uma pessoa, você não sente logo de cara se esse emprego vai fluir e porque você estava animado, porque a conversa fluiu, porque você se conectou com o entrevistador ou com a pessoa que queria disputar a vaga na sua empresa. Ao mesmo tempo, quando não flui, você já olha para a pessoa e já faz uma leitura interna. Por quê? Nós somos peritos em ler as linguagens não verbais. Nós somos peritos em identificar, cara, o meu santo bateu com ele, com ela. A coisa fluiu com essa pessoa. Você já sabia quando a vaga ia ser sua ou quando aquele funcionário, aquele candidato estava pronto para a vaga. A mesma coisa num cliente, você vai atender um cliente, você já sabe quando você vai fechar uma venda, quando vai bater ou quando não vai, é perda de tempo. A sua energia no começo já vai carregando, não é verdade? Quando flui a conversa, sai no suor, né? Sua confiança diz. Quando você se sente incomodada e não combina, você sente também. Sua confiança diz também, ou a sua falta de confiança. Agora, eu vou te mostrar como fazer essa leitura. O que os homens levam em consideração? O que os homens mais sentem nesses primeiros 60 segundos? E é importante eu falar que eu quero que vocês saibam que você não está aqui disputando ele. Isso aqui é a chave. Você não está aqui disputando ele. Você não está aqui para se enquadrar nele, para caber nele. Me aceite, me aceite. Não é sobre isso. É algo sobre a psicologia humana, sobre a psique humana, sobre a psique masculina, para que você consiga se conectar com aquilo que você deseja. Então, se você quer algo, é muito melhor eu jogar com as cartas na mesa? É muito melhor ir na direção do vento, usando o vento a meu favor? Sim, claro. Então, tenha em mente, sempre. É sobre você. Não é sobre disputar. Não é sobre ser digna dele. É o contrário. Você é o ouro. Você faz as regras. E você quer conectar mais. Você quer que os melhores funcionários, as melhores pessoas se conectem com você. As melhores oportunidades se conectem com você. E você é uma closer. Você é uma fechadora. Você não vai perder. Manda para você que você mata no peito. Essa é a grande parada. Então, vamos expandir essas cinco coisas que vai fazer o cara se viciar em você em 60 segundos? A primeira coisa é a receptividade. Os homens notam a sua receptividade nos primeiros momentos. Então, se você sorrir e mostra que está animada nesse encontro, nessa ligação, nessa primeira interação, você parece que está com uma vida apaixonante, você tem uma vida vibrante, você é aquela pessoa que está autoastral, que está ereta, que tem energia na voz. O cara vai sentir isso. Essa é a energia que é um sopro, assim, um... que vem no nosso rosto, logo nos primeiros contatos quando você está com uma pessoa. Então, qual que é a estratégia na prática? Sorria mais. Fica receptiva. Eu chamo isso da estratégia do cachorro, né? Quando você chega em casa, depois de um longo dia de trabalho, o cachorro não olha para você e vai e pula e faz festa, não é? Eu lembro de um amigo meu que toda vez que eu encontrava ele, ele se abria todo, cara, que legal, e me esticava e batia, e me olhava nos olhos e sorria. E o cara, que legal, ele gostou de me ver. É sobre isso, né? Se você cumprimentar ele com um olhar neutro e desinteressado, ele vai presumir que, sei lá, é difícil conviver com você, ou que você não é positiva, ou que sua vida está difícil, e as pessoas não querem mais dificuldades. As pessoas querem sentir que com você na sua vida, né? Sua vida vai ser mais leve, não mais pesada. Porque a nossa vida é cheia de problemas, tantos boletos, né? E aí você vem com mais um boleto, mais um boleto emocional, ninguém quer isso. Boa vibe atrai, vibe ruim repele. Assim como você, aquele cara espera que seja leve, seja divertido, que vocês sorriam, que você aceite ele. É tipo o que você espera, né? Você não está querendo que flua. Quando você está fluindo no ambiente legal, não é isso? Você não quer fugir de um trabalho, de uma coisa chata e ir para o leve? É isso. Então, fique atento e presente para isso. Segunda coisa que vai deixar ele viciado é que os homens notam nos primeiros segundos. Eles vão notar quanto que você está interessado em se conectar com ele. Isso é importante. Se você chega com essa postura de me entretenha, me entretenha, você está numa postura de tomadora. Então, você tem que doar, né? Relacionamento é dar e receber. Eu estou falando aqui da sua capacidade, então, de conectar com ele, de criar conversas com ele, de continuar uma conversa, de sugerir conversas, de sugerir coisas, sair do monossilábico. Ah, Ítalo, mas não é o homem que tem que fazer isso? Lógico que não, né? Você vai terceirizar? Não é você que quer abalar o sistema? Então, não fique ao acaso. O mundo, os relacionamentos, é de quem é ousada e disposta. A deusa do amor, a mãos ousadas e dispostas. Tome a frente da parada. Eu vou fazer isso tudo por um homem? De novo, não é por um homem, é por você. Não é você que quer a parada? Então, se destaque. Se destaque. Seja proativa. Terceira coisa, os homens notam seu jogo de cintura. Não é o jogo que é quebrado. Estou falando do jogo de cintura. As coisas que acontecem e as coisas acontecem. E a gente está o tempo todo suscetível a isso. Agora, não é o que acontece. É o que você faz com o que acontece. Estamos o tempo todo avaliando, né? Então, como é que você reage quando o cara atrasa? Ou quando acontece um problema? Ou quando o garçom demora? Ou quando o lugar não é legal e se entraram numa furada? Qual é a cara que você faz? Qual é a reação que você faz? Putz, que droga, hein? Ai, meu Deus. Eu já falei que não era legal esse lugar. Ah, resolve aí. Ai, meu Deus. E agora? Que saco. Ah, você se atrasou de novo. Como é que você reage a isso? E, ó, não importa o que acontece. Você não tem que aceitar tudo. Mas é como você conduz essa parada. Tudo isso é uma forma inconsciente do homem, né? Ou de vocês, mulheres, avaliarem o potencial de parceria. Será que estar com ele é uma furada? Será que... Nossa, se ele trata assim o garçom ou as pessoas... Nossa, imagina o que ele faz com as outras pessoas, né? Imagina quando estivermos namorando. Imagina numa adversidade. Então está o tempo todo lendo. E, claro, lembre das linguagens não verbais. Ele está olhando as suas expressões, as suas caras. Ai, que saco. Então, olha só. Se está ruim, faz ficar bom. Dá um jeito de ficar bom. Principalmente nos primeiros encontros, né? Ou então fala assim, ó, está ruim. É hora de ir embora. Não fica se torturando. Se está um pé no saco, se está horroroso. Finaliza a parada. Você não é obrigada. Faltam duas coisas que eu preciso te falar. As duas são essenciais e vitais. Agora, antes de eu entrar nesse assunto, já deixa seu like. Bum, clica o dedo nesse like agora. Vamos botar uma meta de 20 mil likes para esse vídeo? Eu sou ousado e você também. 20 mil likes. Senta o dedo nesse like agora. Se inscreve no canal. Estamos chegando rumo a 2 milhões. Clica nesse botão vermelho em inscrever-se. E toca o sininho. Badala o sininho para você receber as notificações, tá bom? Energia sexual é o quarto item. Eita, ele está pegando fogo. É, agora vai pegar fogo. A energia sexual que eu vou te falar é o brilho nos seus olhos. É o quanto você sente essa vibracidade, essa vivacidade. Estou falando da Kundalini, né? Então, quanto mais você se sente viva, quanto mais você canaliza essa energia sexual, essa energia, essa potência, seus olhos brilham. Você tem um corpo energético. E aí você pode canalizar isso também com um toque físico. Sabe quando você toca na pessoa e dá um foguinho, uma faísca? Então, você com uma energia muito sexual, muito forte, vai fazer isso? Energia sexual é a sua potência. Como que eu ativo essa potência? Isso eu posso falar num outro vídeo. Se a gente chegar a 20 mil likes, como ativar a energia sexual? Formas de ativar. Olha, essa energia é a mais forte. Essa energia é capaz de criar uma criança. Essa energia é capaz de criar todos os projetos do mundo. Essa energia faz você ficar atraente em todos os sentidos. Mais sexy, mais atraente, mais penetrante, mais confiante. Então, pra você fazer agora é, lembre do seu brilho, lembre de ser confiante, olhe nos olhos, sorria, tenha uma voz relaxada. Tudo isso traz essa potência de que essa mulher é instigante e ela é um turbilhão. Não só nessa questão profana e mundana, mas eu tô falando de tudo. Ela é capaz de tudo. E eu não sei porquê, mas eu quero estar com ela. Essa é a parada. E a última coisa é o autocuidado. Eu tenho que falar desse assunto? É o desleixo, né? Imagina que você chega num encontro e o cara tá todo barbudo, cabelo ruim, não tomou banho, fedorento, não escovou o dente direito com bafo. Então, a gente vai reparar nos primeiros segundos. É interessante mostrar que você tá sempre pronta pra essa parada. Não sei se é sempre pronta, mas eu quero que você tenha essa visão, né? Imagina se o cara chega todo errado com camisa de futebol misturado com... E vocês vão pro restaurante. Nossa, isso é broxante, né? Ele tem que dar a sua altura pra sair. E a gente avalia isso também, né? Nossa, que mulher incrível, né? Ela se cuida, ela é perfumada, ela é cheirosa, ela tá bem vestida. Isso mostra um alto amor, né? Como eu me amo também. Como eu me amo também. Então, organiza a casa. A gente tem cinco lares, né? Organiza o seu lar físico, tá bom? Por você, né? De novo. É sempre por você. Isso é uma forma de mostrar alto amor. Quanto eu me amo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like pra eu saber que eu gerei valor por você. Senta o teu dedo nesse like. Se inscreve no canal pra gente chegar rumo a dois milhões. E a nossa meta é 20 mil likes. Se a gente chegar a 20 mil likes, eu vou fazer uma série especial sobre a energia sexual. E a coisa vai esquentar aqui. E é muito importante pra você viver esse relacionamento. E ter uma vida de alto valor. Clicou no like? Se inscreveu no canal? Agora me segue no Instagram, arrobaetuloventura, pra gente se conectar ainda mais. Lá eu mostro meu dia a dia com os meus filhos, o Bento, a Céu. Vou mostrar as minhas viagens. Em breve vou fazer uma viagem. Se você quer me seguir lá, viu os stories? Então vai lá, arrobaetuloventura. Tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.